Olá, Cassiano Vittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia para todo mundo. São 9h03 da manhã do dia 26 do 4. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais ver do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente teve o fechamento de ontem com o dia mais negativo, não vejo racional para o desespero todo instaurado, volume não baixo, mas não pujante em grande parte dos ativos do portfólio. Em acontecimentos, nós temos Neo Energia vendendo fatia nos ativos de transmissão por 50%, se não me engano, por 1.2 bi de reais, então é uma quantidade considerável de dinheiro que entra no caixa. E Tube, o Itaú, criando um protótipo de conta remunerado em cripto, acho um pouco positivo, mas vai de cada um, não acho que afeta provavelmente a operação. E a CVM apurando uma possível manipulação de preço nas ações do Traders Club, hoje em dia, TC conhecido como. Resultados, nós tivemos Neo Energia com receita operacional líquida com crescimento de 12% EARNIR, verso mesmo período no passado, EBITDA 14% EARNIR, lucro líquido estável verso mesmo período no passado. A Movida com crescimento de receita líquida de 41,9% EARNIR, EBITDA 1,4% EARNIR, então estabilizado a EBITDA, que reduz consideravelmente a margem, lucro líquido com uma queda de 91,8% EARNIR, basicamente indo praticamente a zero. A WEG com receita líquida, crescimento de 12,7% EARNIR, queda de 3,6% Q&A versus período anterior, EBITDA 37% de crescimento EARNIR, 8,3% Q&A, margem vai a 21,9% versus 18,1% no mesmo período do ano passado, e 19,5% no período anterior, lucro líquido com crescimento de 38,4% versus o mesmo período do ano passado, 9,5% de crescimento versus o período anterior. A GOL com crescimento da receita líquida de 52,8% EARNIR, versus o mesmo período do ano passado, e a lucro líquido com uma queda de 76,2% versus o mesmo período do ano passado. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Guararapes, Log e Minerva. Tá ok? Dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e vambora que mais tarde a gente tem a análise da Neo Energia. Valeu galera, beijão!